Olá, tudo bom? Eu estou mais uma vez aqui com perguntas que vocês fizeram no Instagram e eu vou lê-las e respondê-las, tá bom? Muito bem! Já bebeu água hoje, mano? Também vai me responder. Ué, já jogou o Tony Hawk American Wasteland? É um dos melhores da minha humilde opinião. Rapaz, nunca joguei, nunca joguei não. Os que eu joguei foram um, dois, três e o quatro. Esses quatro eram pra PS1. A partir daí já era pra PS2, eu não tive PS2, então infelizmente não joguei. Só um momento, eu vou observar aqui uma questão. Observei. Ainda tem aquele bonequinho do Tony Hawk? Sim, senhor, cadê? Aqui está ele, é o Toninho. É ele, é o homem, é ele mesmo. Vivão, tá vivão ele. O joelho vai bem, o joelho vai bem. Espabelado, salve Ivan. Salve espabelado. Te acho muito fera, sou seu fã, por que não começa uma série de gameplay no canal? Pô, pior que eu queria, não nesse canal aqui, mas eu comecei a postar uns gameplays no meu canal antigo, que é um canal que eu não atualizava mais, que foi meu primeiro canal, criado em 2000 e... Criado em 2006. Eu comecei a postar uns gameplays lá, só que chega um momento em que eu não consigo editar mais os vídeos, porque eu edito muita coisa. Então assim, vídeo do SKTBR tem bastante vídeo, eu edito tipo a semana inteira. Vídeo do meu canal eu tenho que editar também. Aula pro curso também, anúncio pro curso. E isso sem contar coisas tipo vídeo pra Instagram de divulgação, vídeo pra TikTok e essas coisas extras. Eu percebi que eu não consigo editar tudo que eu quero editar. E eu tava editando uns gameplays, só que chega um momento em que eu tô editando outras coisas, e tô envolvido com outras coisas que eu esqueço que eu tenho um monte de partida de Fortnite, por exemplo, gravada no computador pra editar e não editei até hoje. Então assim, eu queria, eu pretendo ainda, focar tipo assim, fazer uns gameplays no meu estilo que eu gosto, umas paradas engraçadas, coisa e tal. Quem quiser ir lá conferir, o link vai tá aqui na descrição desse meu canal antigo, tem uns gameplays lá. Mas é isso, eu não começo a lançar vídeo de gameplay direto, porque eu não tenho tempo pra editar todos os vídeos que eu quero editar. Mas eu vou, eu vou tentar dar um jeito, porque eu queria muito ter essa vertente aí de vídeos de gameplay. Bom? Bom. Show? Show. Aliás, cariás, meu. Com quantos anos você começou a andar de skate? Eu comecei a andar de skate com 9 anos de idade. Que negócio é aquele ali? Tem um ponto branco aqui, ó, que tá me incomodando. É a marca, isso aqui, isso aqui é um braço articulado de segurar microfone, e isso daqui é a marca do braço, que tem uma estampa em branco aqui, tá me incomodando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar este fone de ouvido e vou colocar em cima. Resolve? Resolveu? Parcialmente. Resolveu nada. Ah. E agora? Agora é problema solucionado, não é? Foca em mim. Alô, olha eu aqui, cheguei. Ah, acabou, acabou sujeirinho. Agora, agora eu tô vendo isso aqui. Que que é isso? Olha aí, como é que eu soluciono o problema. Aí, tudo pretinho. Agora sim. Quando você começou no skate, você se sentiu como um bostra, porque não sabia fazer nada? Sim, sim, com certeza. Às vezes me sinto assim até hoje. Mas nem tanto, nem tanto. Só às vezes assim, só já. Mas ultimamente não. Ultimamente não, graças a Deus. Mas é normal, cara. No começo você não sabe fazer as paradas direito, aí você vai aprendendo, meio desajeitado, coisa e tal. Mas conforme o tempo vai passando, com a prática, vai melhorando, o processo das coisas é esse. Tem coisa que demora. Continua, vai praticando. Quanto mais você repetir, mais você vai melhorar, mais você vai evoluir. No leite vai leite? Olha, aqui diz leite. E aqui diz também leite. Então com certeza, no leite vai leite sim. Toca algum instrumento? Se sim, quais? E há quanto tempo? Eu toco violão, guitarra, baixo e só. Eu toco guitarra desde os 15 anos, mais ou menos. Então já faz aí 16 anos que eu toco guitarra. Mas assim, eu não passei 16 anos estudando e praticando. Senão eu tocaria muito melhor do que eu toco hoje. Eu não me considero um excelente guitarrista. Porque eu acho que eu não estudei o bastante pra isso. Mas eu sei tocar. Eu toco minhas musiquinhas, eu invento minhas músicas. Se você falar assim, Ivan, faz um solo aí rapidão. Sei fazer um solo médio. Solo rapidão, não sei. Um solo fritador. Não sei, não sei. E baixo, cara. Baixo, eu tenho um baixo. Não lembro. Pior que eu não lembro desde quando eu tenho baixo. Mas vamos dizer que eu toco baixo faz uns 8 anos, mais ou menos. Mesmo esquema, não estudo baixo. Eu só sei tocar e toco. Toco do jeito que eu acho legal e é isso. Ei, Max. Sou eu, o que hoje? Tudo bom? Tudo jóia. Quem tá me procurando? E aí, rapaziada? Dica, programa de edição gratuito. Eu vi um que parecia muito maneiro. O nome é Shotcut. Eu ainda tô pra estudar esse programa, estudar a interface, onde é que ficam as coisas e tal. Só pra eu entender mesmo se ele é tão bom quanto eu achei que ele é. Mas assim, dando uma olhada assim, de primeira, eu achei um programa bem legal pra um programa gratuito. Porque assim, tem uns programas gratuitos que eles se vendem como programas gratuitos, mas na verdade não são muito gratuitos não. É um programa gratuito que você pode comprar a versão paga. Só que se você usa a versão gratuita e você salva o vídeo, sai com a marca d'água. Então assim, eu tenho que comprar a versão paga pra não sair com a marca d'água. Então assim, tem uns programas gratuitos que são meio esquisitos. Esse não. Esse eu achei bem maneiro. Tô querendo aprender a andar de skate, porém tenho um bloqueio. Tenho receio sobre o que vão falar. Como assim o que vão falar? O que podem falar? Será que vale você deixar de andar de skate por conta de alguma coisa que alguém pode falar? Mesmo que a pessoa comece a falar um negócio horroroso sobre você andando de skate. Se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, ah, vou roubar um banco. O que será que vão falar de mim? Aí realmente, tá fazendo um negócio que eu acho que você não deveria estar fazendo agora. Andar de skate é um negócio caro. É um negócio bom. É um negócio honesto. Não tá fazendo mal pra ninguém. Não é antiético. Siga o que o seu coração mandar. Vai andar de skate se você quiser. Não se importa com o que os outros vão dizer. Bem Max vai falar com vocês aí, tá bom? Salve, rapaziada. Eu sou o Bem Max. Pra quem não me conhece, a galera do Instagram já me conhece. Olha só. Aula de áudio e aula de iluminação pra quem quiser fazer vídeo aí pra YouTube, pra Instagram, esses negócios aí. Dá uma olhada no link que tá na descrição do vídeo aqui. Eu vou começar a fazer meus vídeos também. Eu vou botar em prática o que eu aprendi nas aulas. Se você quiser aprender a fazer vídeo, o link das aulas tá aí na descrição do vídeo. Valeu. Até mais. Bem Max, eu queria falar com vocês. Isso aí. Ele me encheu o saco aqui. Falei, deixa eu falar, deixa eu falar. Falei, tá bom. Você vem aqui e fala. Fala você. Aí ele veio e falou. Falou direitinho. Você mora no Rio de Janeiro? Sim. Você é casado? Sim. Curtir Full Fighter? Sim. Qual câmera indicaria para os primeiros trabalhos profissionais? Sendo pra trabalho, vou indicar câmeras que são boas para trabalho. Não necessariamente são as mais baratas que tem, mas sim as boas para trabalhar. Na real você pode trabalhar com qualquer câmera que você tiver, né? Dependendo da câmera e do resultado que você quer. Mas tem câmeras muito interessantes com recursos muito legais para você trabalhar hoje em dia. Assim, Sony eu indicaria a partir da A6000. A A6000 é uma que você vai conseguir usada e é a mais barata que você vai conseguir, acredito eu. Mas eu iria mesmo, tipo assim, a minha sugestão de Sony seria A6500 ou A6300 também é boa, mas A6500 é mais nova. Tem A6600 também que é mais nova, um pouco mais cara também. Mas assim, pra mim A6500, A6300. Uma ótima câmera para trabalhar também é a A7III. A A7III é mais cara, né? Mas é uma excelente câmera para trabalho. Uma câmera mais barata da Canon que eu acho muito legal é a M50. E tem uma parecida que eu... Calma aí, que eu esqueci o nome, cara. É a M6 Mark II. E com um preço mais baixo aí do que outras câmeras mirrorless da Canon, tipo R6, R5 e tal. Eu fico mais na Sony e na Canon que são as que eu conheço mais. Fuji eu não conheço muito. Da Panasonic tem a GH4, a GH5, que são ótimas câmeras também. Mas eu não conheço muitas outras câmeras da Panasonic. Então eu fico mais na Sony e na Canon mesmo. Não consigo ficar estiloso de boné. O que eu faço? Não use boné. É isso. Use outra coisa. Use alguma coisa que você goste. Use alguma coisa que você se ache estiloso. Não precisa usar boné. Pode ficar com seus cabelos aí soltos ao vento. Ou usar um outro tipo de chapéu, uma touca, uma boina. Um chapéu de soldado russo. Qual a dica mais básica que você daria a alguém que gosta de filmar skate? Não sei. Eu diria tenha paciência. A maioria das pessoas que gosta de filmar skate, filma os amigos. Não necessariamente seu amigo é um skatista profissional. Que anda pra caramba. E que vai acertar tudo de primeira. Você pode ficar ali duas horas tentando filmar aquela manobra que ele quer acertar. Normal. Então tenha paciência. Pra você conseguir filmar aquela manobra ali sendo acertada direitinho. É cansativo. Sempre filme direitinho todas as vezes que seu amigo tentar. Porque quando ele acertar, vai estar filmado direitinho. A imagem vai estar bonita. Não esqueça de se divertir. Não esqueça de fazer vídeos legais. Porque você quer fazer vídeos legais. E continue fazendo seus vídeos. Se você gosta de fazer, não para de fazer. Tenta sempre evoluir dentro do seu tempo. Dentro do seu ritmo. Tenta evoluir naquilo. Até porque evoluir naquilo vai ser divertido. Se é o que você gosta de fazer. Qual câmera você indicaria pra alguém que tá iniciando? Depende do quanto de dinheiro você tem pra gastar nessa câmera. Se você, tipo assim, não tem dinheiro pra gastar. Mas quero pesquisar uma pra um dia comprar. Mas precisa ser barata. Porque eu não vou conseguir juntar muito. Aí, mano. É a câmera que você puder comprar. É importante que você filme. Que você comece a treinar. Comece a praticar. Com a câmera que você tiver. Nem que seja a câmera do seu celular. Que, muitas vezes, a câmera do celular é melhor do que muita câmera barata que tem por aí. Tá chovendo? Tá chovendo, gente. Mas, assim, câmeras baratas. Que é a mais barata que tem, assim, no Brasil. Pra você comprar nova. Compre uma Canon SL3, então. SL2, SL3. São câmeras de entrada, assim. Pra galera que quer uma câmera mais barata. Fora essas. Dá uma olhada no preço de uma T5i, T4i. De uma 70D, M50, M6 Mark II. Dá uma olhada nessas. E vê qual que é o preço que te agrada mais. É isso, gente. Acabaram as perguntas aqui. Se você tiver pergunta pra fazer também. Pode comentar aqui no YouTube. De vez em quando eu abro caixa de perguntas lá no Instagram. Pode perguntar lá também. Mas tem uns comentários aqui no YouTube. Pode comentar aqui também. Perguntar o que você quiser perguntar. E se quiser deixar ideia, sugestão de vídeo. Pra eu fazer aqui no meu canal. Pode deixar aqui nos comentários também, tá bom? É isso. Muito obrigado por ter assistido, gente. E a gente se vê no próximo vídeo, então. Valeu? Falou.